Olá, gente! Graças e paz para todos vocês. Como é que vocês estão? Olha aí, tá? Vou deixar a meditação de vocês para todos nós, tá? No livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, que diz assim, Vinde a mim, todos que estais cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Você aí que está cansado, né? Está cansado dizendo, Senhor, não aguento mais. Clama a Ele, chama, vem para os caminhos do Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Cada passo que você dá ao encontro do nosso Deus vivo, amém? Ele estende as mãos e Ele diz assim, Filho, eu estou contigo. Não desanime, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na via, todo dia se alegre no Senhor. busque a Ele, clame a Ele, que Ele vai, que Ele vai te escutar, amém? Desce a casa do oleiro, conversa com teu Pai, nosso Pai que está lá no céu, aquele grande, que Ele é grande, Ele é soberano, amém? Diga aos problemas que você tem um grande Deus. O fardo pesado, Ele já levou, e Ele te deu o fardo, que é leve, tá? Busca ao Senhor, busca a Ele. Vocês aí que estão cansados, oprimidos, carregados, vocês aí que estão sentindo oprimidos, entrega teu caminhão ao Senhor. Vem sentir essa alegria, esse prazer enorme de adorar esse Deus vivo, esse Deus maravilhoso. E eu convido a você, eu quero apresentar a você, esse Deus que eu sirvo, Deus de milagre, tá? Não Deus de oba-oba, de tudo pode, mas um Deus que faz milagre, um Deus que tudo pode, um Deus que é soberano, amém? Um Deus que Ele é grande, todas as coisas são dEle, tudo aqui pertence a Ele, amém? Eu vou te apresentar esse Deus, tá? Que é justo, que é verdadeiro, um Deus que não falha, amém? Convido a você, oito da noite, vem-se embora, pra live, eu não chamo de live, mas sim, chamo de culto de adoração, culto de louvor e pregação com o apóstolo Luciano, amém? Vamos lá, um beijo a todos vocês e vamos embora, junte-se a nós, para nós adorarmos. Oito da noite, conto com você.